Olá a todos vocês, o Sabores da Amazônia já está no ar, o seu programa mais regional com receitas exclusivas aqui da Amazônia. Você sabe que no nosso programa você aprende a fazer pratos deliciosos, receitas maravilhosas e é claro, usando ingredientes aqui da nossa terra. E dá só uma olhadinha no nosso prato de hoje. Lasanha com massa de jamburra, cheio de pirarucu e velotê de tucupi. Quer aprender como se faz? Então vem com a gente! Camila Lima, a esterga dela, muito bem-vindas ao Sabores da Amazônia. Será que eu ganho um beijo? Muito obrigada Camila, tudo bom? Bem-vinda! Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Hoje estamos com uma chefe mirim, que é a esterzinha, né? A ester já é profissional, né? Uma mini-chefe, não é a ester? A ester já sabe cozinhar, sabe cortar folhas, fazer algumas receitas bem gostosas. Camila, essa nossa receita de hoje é bem diferente, né? É uma lasanha com massa fresca, recheio de pirarucu e velotê de tucupi. O que é o velotê? Pra quem não sabe, assim como eu. O velotê é um molho aveludado, né? Vai dar um sabor especial na nossa lasanha bem regional. Então, por exemplo, se eu fizer um molho branco, uma lasanha lá em casa, um molho branco, eu posso chamar o velotê de molho branco? É, se o molho branco ele estiver bem aveludado, bem branquinho, pode chamar. E hoje nós... Isso é uma técnica que nós utilizamos com o líquido, acrescenta manteiga e um pouco de trigo, até chegar ao ponto bem aveludado desse molho. E essa invenção dessa lasanha, Camila, que você vai me explicar agora, com tucupi e jambu, que lógico, os dois juntos combinam, e muito, a gente sabe disso. E ainda tem um peixinho, que é uma criação boa. Não é uma criação minha, é uma criação de um grande chefe da cidade, que se chama Michel Brito. Então, essa receita nós fizemos juntos em uma feira gastronômica na cidade, e fez bastante sucesso, né? As pessoas adoraram e teve uma repercussão bem grande. Agora, a história da Camila é bem interessante, porque ela formou em informática. E como é que você fez para ir para o rumo da gastronomia, Camila? Por formação, sou da informática. Mas a gastronomia, a culinária, sempre foi um hobby, né? Aprendi com a minha mãe. E, como é um hobby... E aí, eu fui me aperfeiçoando, fazendo alguns cursos fora, tendo o dia a dia com alguns chefes que eu admiro. E aí nasceu, né? Essa vontade de se aprofundar no ramo gastronômico. E aí, você, em março desse ano, né? Abriu uma empresa. Você ensina crianças, assim como a Esté, jovens e adultos a prepararem suas próprias famílias, né? Isso. Esse espaço nasceu justamente dessa necessidade de que as pessoas possam preparar a sua própria receita, o seu próprio jantar. Nós chamamos de aula jantar. A pessoa sai do trabalho, passa, aprende a receita e já degusta, já janta o que ela fez. E as crianças, claro, né? De forma lúdica, brincam de fazer comida de verdade. E aí aprendem outras coisas além disso. Trabalho em equipe, organização, manipulação com os alimentos. E a Esté, você já é cozinheira há muito tempo, Esté? Óbvio que as quantas alunas você tem, assim, como a Esté? São, em média, 15 a 17 crianças, né? Entre meninos e meninas, né? Entre meninos e meninas. Então eles fazem algumas receitas como a especialidade da Esté. O que você gosta mais de fazer, Esté? Cupcake. Cupcake, né? Com alguns recheios coloridos, não é? Sabia que eu amo cupcakes, Esté? Você promete que vai fazer, assim, pelo menos... Deixa eu ver quantos cupcakes pra tia. Três? Quantos? Dez? Eu vou ficar muito feliz se você fizer dez pra mim, tá? Qual é o sabor que você mais gosta? Morango ou chocolate? Ai, eu também. Mas, assim, aqui eles comandam a cozinha. E é claro que é uma coisa diferente, né? Nem toda criança cozinha dentro de casa, então é uma novidade. Então eles ficam concentrados na receita, eles querem fazer o melhor cupcake, o mais colorido. E, assim, nós também ditamos alguns itens de organização. Então eles obedecem as regras e se divertem aqui. Hora de anotar a receita. Para preparar nosso molho de tucupi, você vai precisar de... Meio litro de tucupi temperado, trigo sem fermento e manteiga. Para o nosso recheio, Pirarucu fresco, Água, Alho, Cebola, Pimentão, Molho de tomate, Pimenta de cheiro, Cheiro verde, Sal, Pimenta do reino e limão. E na massa de jambu, Trigo E jambu. E o primeiro passo para essa receita. Nós vamos tirar todas as folhas do jambu, assim como a mini-chefe Esté está fazendo. E depois desse processo, nós vamos colocar dentro da panela para abafar a folha. E aí depois desse processo, nós vamos liquidificar. Então a Esté já está finalizando. Vou pegar todas as folhas, tá, Esté? Isso, isso aqui é a florzinha do jambu. Vou pegar as folhas que a Esté já tirou. Vou adicionar aqui na panela. Vou colocar no meu fogo baixo. E aí nós vamos abafar. Isso. Então a mini-chefe Esté, ela ajuda bastante na cozinha, mas sempre quando a gente tem criança na cozinha, tem que ter sempre um cuidado, né? A criança tem que ir acompanhada de um responsável, do pai ou da mãe. E o papel do mini-chefe é isso, é ajudar na receita, mas sem contato muito com fogo e nem com faca. Então o primeiro passo para a nossa lasanha é abafar as folhas do jambu. Isso. E quanto mais ou menos de jambu que a gente vai precisar? Nós vamos precisar aproximadamente de um maço pequeno. Um maço pequeno. Que você pode encontrar na feira, né, Camila? Isso, para 180 gramas de trigo, um maço pequeno. E aí sempre nós encontramos jambu na feira, né? Então escolhe sempre aquele jambu mais verdinho, que aí vai dar uma tonalidade bem mais verde na nossa massa. E colocamos dentro da panela sem adição de água, nem óleo, nem nada. Apenas com fogo baixo e aí nós vamos tampar a panela. Só vamos esperar um pouquinho que a Esté já está terminando, né, Esté? Tá bom, tá bom. Isso mesmo. Aí nós vamos abafar e esperar aproximadamente uns 5 a 8 minutinhos até as folhas ficarem bem murchas. Então nós vamos adicionar aqui dentro o jambu que está murcho, né, que nós abafamos. Tem que tomar só cuidado para não queimar. Para não queimar. Então sempre um fogo baixo, tá? E um pouquinho de água. Agora nós vamos tampar. E a mini Chef Esté vai ligar o liquidificador. Isso. Vem aqui para o número 1. Isso. Agora ficou triturado. E nós vamos agora colocar na massa. Agora é a hora de colocar a mão na massa, Esté. Então vamos lá. Agora nós vamos fazer a massa. Para a massa nós precisamos aproximadamente 180 gramas de trigo para o maço de jambu, né, que nós já abafamos em fogo baixo. Então nós vamos agora utilizar o trigo para colocar a mão na massa. Vamos jogar aqui o trigo devagar para não ter cuidado de espirrar, né, na gente. E aí, Esté, nós vamos fazer um buraquinho aqui. Faz assim um buraquinho. Isso, tipo um vulcãozinho, assim, ó, para ficar um buraquinho no meio. Não esquece de colocar o buraquinho no meio, Esté. Cadê o buraquinho? Pronto. Ela mesmo quis fazer o buraquinho. Porque ela já é muito independente. Já está com o buraquinho no meio? Ela é muito habilidosa, essa moça. Então, agora eu vou colocar o jambu triturado dentro aqui do buraquinho do trigo que a Esté fez. Então, Esté, aqui já é comigo. Coloquei e aí aos poucos eu vou misturar até ficar uma massa macia sem grudar aqui no dedinho. Para você que ligou a TV agora, estamos no mês de outubro, mês das crianças. E a Esther Gabriela, essa linda moça aqui... Dá um sorriso, Esther. Essa linda moça está nos ajudando. Eu e a Camila. E hoje nós estamos fazendo uma lasanha bem diferente. É uma lasanha com massa fresca. Com o recheio de piracu e esse um velovelotê de tucupi. Então, o ponto que nós queremos atingir na massa é essa massa macia que não está mais grudando na minha mão. Então, enquanto a nossa massa descansa por uns 15 minutinhos, a gente vai fazer o que agora? Agora nós vamos fazer o ragu de pirarucu. Então, nós vamos precisar cortar a cebola bem picadinha. E aí a Esther vai cortar a cebolinha, assim que ela já está cortando, a chicória. E aí a Paula vai cortar a cebola e o pimentão e a nossa pimenta de cheiro. E agora eu vou adicionar o pirarucu. O pirarucu, gente, é o filé cortado em cubos, tá? Que fica muito melhor para o nosso recheio. Aí nós vamos deixar ele refogando no próprio líquido que ele vai soltar. E aí eu também vou adicionar o cheiro verde. Essa pimentinha, Camila. E também vou colocar um pouquinho de sal e pimenta a gosto, tá? Então, gente, percebam que já secou, já está fazendo o barulhinho que está fritando. Então, é esse momento agora que nós vamos adicionar o nosso molho de tomate pronto para ficar aqui o nosso ragu de pirarucu. Então, Camila, enquanto a nossa massa descansa, o nosso ragu de pirarucu está pronto. A gente vai fazer agora o quê? O nosso veloteiro de tucupi? O nosso veloteiro de tucupi. O nosso veloteiro de tucupi. Agora é abrir a massa, né, Camila? Isso, agora vamos abrir a massa. Abrir a massa? Ela foi buscar o molho e a massa. Então, a nossa massa já descansou, já está bem macia. Agora nós vamos abrir essa massa. Então, sempre é importante adicionar um pouquinho de farinha para abrir a massa na bancada, que é para não grudar, né? Então, a Esté vai me ajudar nisso, né, Esté? Joga só um pouquinho de trigo aqui para a gente abrir a massa, Esté, por favor. E aí, para não acontecer isso, Esté? Já sabe o quê que a gente faz? Coloca um pouquinho de trigo aqui na massa para não grudar. Vamos lá. Esté, tem um negocinho aqui no seu rosto. Isso aqui não. Eu acho que é trigo. Eu acho que é trigo. Não. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Então, vamos montar a nossa lasanha, Paula? Ai, bora. Vamos, Esté. Esté, você é responsável por esse velotê, tá bom? Então, nossa primeira camada, vamos precisar aqui do refratário. Aqui está, gente, a nossa massa já cozida. Então, nós vamos precisar. Essa você, como é TV, né, já estava pronta. Essa você deixou na geladeira. Mas, se a dona de casa quiser, pode tirar direto do forno e já começar a montar, né? Cozinhou. Por quantos minutos, mais ou menos? Aproximadamente uns três minutos. Tem água fervente. Rapidinho. A água está fervente. Ela coloca. Ela mergulha. Ela vai afundar. E aí, quando ela estiver pronta, ela vai subir. E aí, já retira. E coloca numa água gelada, né? Água com gelo, para parar o cozimento dela. Tá bom? Então, vamos lá, Esté, montar essa nossa lasanha. Vamos colocar um pouco do nosso velotê aqui. Coloca umas três colherinhas. Colherinhas. Uma. Aí, uma outra colherinha, mais lá na ponta. Vai. Pode jogar, Esté. Agora, a última colherinha. Nós podemos finalizar com um pouquinho. Um pouquinho de queijo parmesão, que é, quando ela for assar, além de dar um gostinho muito bom na lasanha, também ajudar a dourar a superfície do nosso prato. A nossa lasanha já está montada. Agora, só ir ao fogo, por cerca de 15 minutos, para derreter o nosso queijo. A nossa dasanha, queijo parmesão, queijo parmesão, queijo parmesão. Você aí faz uma receita maravilhosa E tá afim de mostrar pro mundo todo Então participa com a gente enviando o seu nome Qual a receita que você faz O nosso e-mail tá aparecendo aqui na sua tela É o sabores.com.br E tem também a nossa linha mais direta Que é o Facebook Lá a gente coloca sempre algumas fotos aí Do café da manhã, almoço, janta De algum ingrediente aqui da nossa terra Alguma receita aqui da nossa terra E tem feito o maior sucesso Eu quero agradecer inclusive a você aí De outros estados que acompanham Os Sabores da Amazônia Toda quinta e sábado E nos acompanham também Inclusive lá pelo facebook.com.br Sabores da Amazônia Além do nosso Instagram, é claro Arroba Sabores da Amazônia O nosso Instagram e o nosso Twitter Hoje nós estamos recebendo A presença mais do que especial Da minha amiga Esther Estherzinha Para os mais íntimos E da Camila Lima Essa chefe que veio hoje aqui Preparar essa lasanha especial E super diferente, né Camila? Isso, super diferente e bem regional, né? Nós temos aqui o tucupi O jambu e o pirarucu Isso Três ingredientes Três ingredientes da nossa região Então mais que regional que isso Só mesmo a nossa lasanha A Camila falou que foi Qual foi o nome do chefe Que inventou a receita? Foi Michel Brito Ele é daqui mesmo de Manaus? Isso, ele é daqui da região, né? Isso foi idealizada por ele Para uma feira gastronômica Que aconteceu em Manaus Então foi um sucesso enorme, né? Com a criação dessa receita dele Super regional Por falar em feira gastronômica Em concursos de gastronomia Você também participa bastante, né Camila? Isso, nós sempre participamos De feiras gastronômicas Inclusive vai ter uma No próximo final de semana Passo a passo no centro Então convido a todos a ir lá Experimentar também Um prato regional que vamos preparar E o que que Você já sabe mais ou menos O que que você vai levar Para a feira? Sim, nós vamos levar um filé De Lagosta da Amazônia O que que é a Lagosta da Amazônia? É o nosso peixe Nosso famoso bodó Lagosta da Amazônia É como uma farofinha de aviú Com carambola caramelizada Nossa, que delícia Aviú Bem diferente Aviú Que é um camarão bem pequenininho Ah, tá E aqui a nossa lasanha Você gosta de lasanha, Esté? Não Mas essa é uma lasanha diferente Ela é uma lasanha com pirarucu Você gosta do pirarucu? Sim Agora você gosta, né? A gente gosta de comer, né Esté? A gente gosta de comer muito A Esté está aqui participando hoje Dos sabores da Amazônia É claro Porque além de ela ser uma princesinha Muito linda Estamos no mês das crianças E a Esté está aqui participando com a gente Colocou a mão na massa, Camila Literalmente E aí, o que você ganhou no Dia das Crianças, hein Esté? Ai, uma boneca da Frozen Que faz o maior sucesso entre a garotada e a minha filha Amar Todas as crianças adoram, né? É até uma febre da Elsa Camila, a gente falou um pouquinho no primeiro bloco Sobre o trabalho que você realiza A Camila que é formada em informática E de repente Da sala ali Migrou para uma outra área Foi para o mundo das tecnologias Foi para o mundo da cozinha Que é uma arte também, né? Isso, não deixa de ser uma arte Que envolve muita criatividade Combinações de ingredientes Então assim, é uma magia que acontece dentro da cozinha Você mistura tudo Prepara com carinho E aí sai um resultado saboroso Camila, por falar em resultado saboroso Vamos ver que ficou Vamos Estou ansiosa E Camila, essa receita dá para quantas pessoas? Essa receita dá em média para seis pessoas Seis pessoas, né? Só a lasanha Tem gente que mistura Eu gosto de comer a lasanha Só a lasanha Isso, a lasanha com queijo parmesão Vai muito bem Mas tem gente que gosta de comer a lasanha com arroz E aí vai bem também Camila, e o custo para fazer um trout? Só o pirarucu fresco Que ele é um pouquinho mais caro Mas consegue adquirir facilmente na feira E os demais ingredientes Bem fácil e bem barato Camila, eu queria agradecer a tua peça Seja com os sabedores da Amazônia Agradecer a minha amiga Esté Que eu vou levar Para conhecer a Maria Clara Que ainda estou devendo cupcake A gente vai fazer uma troca de cupcake, né Esté? Você vai fazer um de o que para mim? Você falou que ia fazer um de chocolate Né? De mingau? Mingau Será que vai ficar gostoso essa invenção? Já que a gente pode inventar na cozinha Já que está na moda uma fusão, né? Esté vai fazer uma fusão de cupcake com mingau Gostei Próxima receita do sabor da Amazônia Então cupcake de mingau com a nossa chefe Esté Bom, vou pensar no caso, tá? Fiquei assim meio apreensiva Mas tudo bem Eu faço para você no chocolate, tá bom? Eu queria agradecer e queria parabenizar O trabalho que você faz com as crianças Com os jovens, com os adultos Eu queria que você deixasse o seu telefone Para quem quiser entrar em contato com você Quiser aprender também a fazer essas quitudes culinárias Como é que faz? É só entrar em contato pelo telefone 9-9384-6263 Cambila, muito obrigada mais uma vez Muito obrigada, tá? Esté Posso te levar lá para casa? Não Não? A mãe não deixa não? Vou ter uma conversa com ela, tá? Mas quem sabe se o convite vim é, né? Da Maria Clara Da Maria Clara, minha filha Talvez ela seja A Estérezinha tem 7 anos E minha filha tem 6 Então é bom reticolá-la Pronto Eu vou continuar aqui com as minhas duas chefes A mini-chefe Esté E a chefe Camila Lima Um beijo para vocês E vamos comer nessa lozinha Vamos Uma delícia Um beijo para vocês Um beijo para vocês Um beijo para vocês Um beijo para vocês